E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre ter uma base sólida no seu negócio. Você já pensou que grande parte dos problemas que acontecem lá na frente se dão porque você não pensou direitinho e não fez um planejamento correto dentro do seu negócio? Então fica comigo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Valeu! Bom, quando a gente fala de ter uma base pro seu negócio, é extremamente importante, antes de eu falar, você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o seu like aí se você gostar, tá certo? Você já parou pra pensar que sem você ter uma base bem feita, sem você pensar nas consequências do que vai acontecer com a sua ação, você pode ter sérios problemas? Quando a gente pensa em vender mais, a gente tem que sempre olhar e entender o que vai impactar se eu tiver uma venda mais alta. Obrigado, Preto. O que vai impactar se a minha venda subir? O que eu tenho que ter de estrutura? A organização que eu fiz em sistema aguenta isso? E aí eu costumo dizer que tudo começa efetivamente pela base. Quando a gente fala da base, além da divisão de funções e processos dentro da sua empresa, que é o primeiro ponto, a gente tem uma necessidade de ter softwares e sistemas, né, como a gente tem vários aqui, né, que organizam e ajudam você a otimizar o seu dia a dia, tá certo? Então fazer essa base de processos e funções e criar a base pro seu negócio é fundamental. Quando você pensar em cada ação, você vai se cadastrar num canal. Quando você pensar em se cadastrar, você vai gerar primeiro uma demanda de execução. Depois dessa demanda de execução, poderá ou não vir uma demanda de vendas. E isso é um outro ponto que muitas pessoas não se planejam. Não se planejam tanto no seu tempo e acabam gastando energia com coisa que não precisa, assim como não se planejam caso tenha uma demanda alta demais. E aí o que acontece são os SLA's que são perdidos. E no outro caso, né, se você precisa de caixa rápido, você fica sem o fluxo de caixa. Quando você pensa em entrar num canal e você não se prepara e você não entende, não faz a base entendendo se esse canal te paga rápido ou não e qual a sua necessidade de capital de giro pra atender aquele canal de venda, mais uma vez alguns problemas são gerados. E grande parte deles levam a sua empresa a quebrar. Então mais um problema e mais um ponto e mais um motivo pra que você pense nas ações dentro da sua empresa. Quando você pensa em uma contratação e essa contratação não é bem pensada e você deixa passar todos os processos, você tem mais um problema dentro da sua empresa. Quando você pensa em vender um produto e você não pensa no que esse produto vai gerar de demanda, você tem um problema. Quando a gente vendeu um produto muito bacana, até encontrei uma pessoa no evento da LocalWeb que vendia esse produto e ele teve uma demanda altíssima. Só que essa demanda também foi ruim porque eu tive muito problema e eu não tinha pensado em todo o processo, eu não criei a minha base, eu tomei um prejuízo de quase 200 mil reais. Então quando você não pensa, como diz a minha avó, que eu na cabeça não penso, o corpo padece e muitas vezes agora eu vou complementar o bolso dói, tá certo? E como diz o Marcelo Paiva, não tem caminho certo ou errado e sim o caminho. Deixe que você saiba qual o caminho que você vai trilhar em cada uma das suas ações. Agora, comece a enxergar todas as decisões que você toma da sua empresa. Desde o simples comprar um produto, até mesmo prospectar um fornecedor, ir a um evento, estar em uma operação de fulfillment, não estar, todo esse processo que envolve participar de uma ação de marketing, dividir as funções e processos dentro da sua empresa. Comece a colocar tudo isso no papel e comece a entender quais são os impactos positivos e negativos que cada uma dessas ações geram pra você. Tenha um advogado do diabo, como o meu pai diz, é aquele cara que fica do seu lado só falando pra você, mas isso aqui, isso aqui não vai funcionar, isso aqui, isso aqui, isso aqui e você vai tendo que ter resposta pra todos os e-sis que acontecerem. E você vai identificar coisas que você não pensou no seu processo. E automaticamente você vai ou vetar más ideias ou se preparar melhor pra aqueles pontos que foram apontados, que foram abordados durante a sua conversa. Planejamento, criar a base é fundamental pra que você venda cada vez mais os marketplaces, pra que você venda cada vez mais online e pra que você tenha um negócio sustentável e duradouro, tá certo? Então, vão pra cima, comenta aí pra mim aqui embaixo se você costuma planejar as suas ações e planejar o que você faz dentro da sua empresa. Valeu! Tchau! 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 Tchau!